Eu amo ao Deus e te acordo Pois seu amor durará pra sempre Sei que sua aliança irá manter Eu clamo ao Deus e Moisés Pois ele abriu o oceano Preciso que ele faça o mesmo Aleluia! Oh Deus, eu te preciso Oh Deus, eu te preciso aqui Preciso de ti Tu és a rocha eterna Confio, pois tu és fiel Pois tu és fiel Se tu és fiel Eu amo ao Deus e Maria Por seu favor é sobre o flaco Eu sei tudo é possível para ti Eu amo ao Deus e Davi Quem deu coragem é o menino Não tenho orgulhia Mas tenho os meus gigantes Oh Deus, eu te preciso Oh Deus, eu te preciso aqui Preciso, Deus Tu és a rocha eterna Tu és a rocha eterna Confio, Deus Confio, Deus Confio, Deus Confio, Deus Confio, Deus Pois tu és fiel Tu és fiel Tu és fiel Tu és fiel Aleluia! Sim! Ouvi os seus filhos e ainda ouvi Deus é o mesmo, Deus é o mesmo Orações respondeu e ainda responde Deus é o mesmo, Deus é o mesmo Tudo sempre proverá e sempre proverá Deus é o mesmo, Deus é o mesmo Com poder se moveu e ainda se move Deus é o mesmo, Deus é o mesmo Curou o inferno, Deus e ainda cura Ele cura Deus é o mesmo Foi o teu salvador e ainda salva Deus é o mesmo Deus é o mesmo Oh Deus, eu te preciso 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 Para sempre Oh Deus, eu te preciso Oh Deus, eu te preciso Sinto o seu tocar Deus é o mesmo Deus é o mesmo Deus é o mesmo Deus é o mesmo Eu clamo ao teu Santo Espírito Oh Deus, eu te preciso 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 Oh Deus, eu te preciso